Bem-vindos a mais uma aula do curso exponencial 3.0 aqui do Professor Global. Hoje vamos falar de radiciação. Durante o curso já vimos potências, logaritmos, e hoje nós vamos ver a nossa última ferramenta. Então, vamos começar. Mas afinal, o que é essa radiciação, o que são as raízes, que é o que vamos aprender hoje? Para começar, vamos partir de algo que nós conhecemos, as potências. Aqui nós temos 4 elevado a 4, que é o mesmo que dizer que é 4, multiplicado por ele 4 vezes, que resulta no 256. Nós aprendemos também o logaritmo, onde nós temos aqui o resultado, que é o próprio logaritmo, e nós temos aqui a base, que é a mesma da potência. E nele nós buscamos aprender, buscamos conhecer qual é o expoente. Na raiz, nós já temos o expoente, que é indicado aqui, logo acima da raiz, como radical. E nós já temos também o resultado, o resultado da potência, ou aqui o logaritmo. E nós buscamos aqui, então, encontrar a própria base, a base aqui da potência. Nós podemos dizer que nós buscamos encontrar o número que é multiplicado por ele, n vezes. O n é exatamente o número aqui do radical. Nesse caso aqui, é qual número, multiplicado por ele mesmo, 4 vezes, resultaria no 256. Por exemplo, aqui nós temos a raiz cúbica, a raiz com o radical 3. Então, que número seria multiplicado por ele mesmo? 3 vezes, resultaria em 8, que é o 2. Então, aqui 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Essa aqui é a forma geral, uma raiz de índice n, raiz de x, onde n é o radical e x é o radicando. Antes de entrarmos nas propriedades das raízes, vamos olhar graficamente. Para isso, vamos analisar a tabela e comparar a função x² com a raiz quadrada de x. Note aqui que quando falamos de raiz quadrada ou raiz de índice 2, ela já fica aqui subentendida. Você não precisa escrever o 2. E aqui a gente consegue ver uma coisa. Lembra que nós estamos procurando a base? Então, se nós olharmos aqui na tabela onde estamos, as bases do x², elas são exatamente o resultado, a parte y, da raiz de x. Então, é só um reforço, mostrando que é exatamente isso que acontece. Então, vamos aqui ver um gráfico. Olhando aqui no gráfico, nós temos a função aqui de preto, a função x² e aqui de azul, a função raiz de x. Elas são até um pouco parecidas. Se você girar a função x², você vai ver que ela vai cobrir os pontos aqui da raiz de x. E nós vemos aqui algumas semelhanças, certo? No ponto 1 e 1, onde 1², aqui ela se encontra. Mas em alguns outros, por exemplo, aqui, olha, quando nós vemos 2², é 4. Mas quando nós olharmos aqui, olha, no 4, raiz de 4, ela é quanto? Ela é aqui, olha, 2. E esse ponto se repete algumas vezes, certo? Podemos ver aqui, olha, raiz de 9, que é igual a 3. E a mesma coisa aqui, olha, 3² é igual a 9. Então, a gente tem essa relação aqui entre funções quadráticas e a raiz quadrada, certo? Vamos agora ver as propriedades das raízes, como utilizá-las da melhor forma. A primeira propriedade é sobre o radicando. Ele diz que o radicando pode ser escrito na forma potencial, sempre que possível, né? E o vice-versa, ou seja, nós podemos também pegar um radicando com uma fração e calcular sem nenhum problema. Isso vai ser muito útil para diversas outras propriedades que vamos ver a seguir, incluindo a segunda propriedade. Ela diz que toda raiz pode ser escrita na forma de potência, o que significa que nós também podemos aplicar todas as propriedades de potência. Como vamos ver aqui a seguir. Para fazer isso, nós pegamos o nosso radical, aqui. Ele é sempre o denominador da fração, do expoente. E o expoente aqui dentro do radicando, esse 2 aqui, ele vem aqui para o numerador, certo? Agora, a nossa terceira propriedade, sobre a multiplicação. Nós podemos multiplicar o índice, aqui, o índice da raiz, o radical, certo? É a mesma coisa, índice ou radical. Se nós fizermos aqui dentro o equivalente. Ou seja, se eu multiplicar aqui por 2, eu tenho que multiplicar aqui dentro pelo mesmo número que está aqui dentro. Pode parecer um pouco estranho, mas se nós usarmos aqui a primeira propriedade, ela faz um pouco mais de sentido. Olha aqui. O 16 é o mesmo que 4 ao quadrado, certo? Então, se nós multiplicarmos aqui o índice, nós multiplicamos aqui esse expoente. Então, 4 ao quadrado é o mesmo que aqui 16 vezes 16, certo? A nossa quarta propriedade aqui é sobre multiplicações de raízes com o mesmo radical, certo? Aqui, o índice 3. Nós conservamos a raiz e nós realizamos essa operação com o radicando, 9 vezes 3. Essa serve para tanto multiplicação quanto para divisão, ok? Nossa quinta propriedade, ela diz respeito a quando a nossa raiz está sendo elevada por um expoente, certo? Lembrando agora da última propriedade que vimos sobre a multiplicação, certo? É o mesmo que multiplicar a nossa raiz por ela mesma. Ou seja, nós mantemos a raiz e multiplicamos o nosso expoente. Então, é o mesmo que pegar o expoente e descer ele aqui para baixo. O expoente pode entrar na raiz. É uma nomenclatura que é muito utilizada também. Nossa sexta propriedade, certo? É quando o expoente dentro do radicando, ele é exatamente igual ao nosso radical. Nesse caso, o que nós temos? Que número multiplicado por ele mesmo resulta em 3²? Nesse caso, nós podemos simplesmente cortar tanto a raiz quanto o expoente. Então, 3 multiplicado por ele mesmo é 3². Nossa última propriedade, raízes de raízes, certo? Nesse caso, nós apenas multiplicamos os índices. 3 vezes 2, né? Lembrando aqui, sempre que quando não tiver um número, fica subentendido que é uma raiz quadrada, certo? Índice 2. Então, apenas 3 vezes 2, raiz sexta de 64, certo? Bom, podem parecer muitas propriedades, mas como eu disse no começo, as propriedades das potências também são utilizadas. Então, aqui, um exemplo de como poderíamos resolver essa sétima propriedade usando as propriedades das potências. Se vocês lembrarem, potências de potência, nós conservamos a base, certo? E multiplicamos os expoentes. Então, 3 vezes 2, 1 sexto. Agora, se voltarmos lá na nossa propriedade 2, aqui da raízes, certo? Aqui, o denominador é apenas o nosso radical. E aqui, o índice 1 é o índice do radicando. Nós não precisamos escrever, né? Então, é isso. E aqui, o índice do swollen cabeça pretende. E aí E aí O que é isso?